Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar um garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta meu cunhado, nada pra sua irmã E se quiser beber comigo já sabe eu sou seu fã Mas não conta cunhado, nada pra sua irmã Casei mais ainda não fiz Despedida de solteiro, eu amo demais sua irmã Mas hoje eu toco piseiro Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar um garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar Eu vou encher a cara até amanhã de manhã Não conta meu cunhado, nada pra sua irmã E se quiser beber comigo já sabe eu sou seu fã Mas não conta cunhado, nada pra sua irmã Casei mais ainda não fiz Despedida de solteiro, eu amo demais sua irmã Mas hoje eu toco piseiro Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar É só chegar no bar do Zé e mandar um garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar Pros botequeiros que quiser beber comigo é só chegar Eu tô na mesa 30, eu tô na mesa 30 É só chegar no bar do Zé e mandar um garçom me chamar Eu tô na mesa 30 do bar, eu tô na mesa 30 do bar